O Banco Itaú abandonou o seu programa de pontos. Em 2022, ele desativou o site do programa, que era o Yuppie, e nunca mais falou nada sobre isso. O programa tá lá, mas não tem site, não tem nome, não inova, é igual um pato. O pato nada, o pato voa, o pato anda, mas não sabe fazer nada direito. O que vai ser dos clientes que têm um cartão do Itaú que pontuam no seu programa de fidelidade? Qual vai ser o futuro disso? Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Alguns vídeos atrás, eu comentei como foi o boom quando a Livelo nasceu, quando a Livelo entrou no mundo dos programas de fidelidade. Naquela época, a gente tinha um cenário onde os programas de fidelidade aéreos, eles eram muito mais fortes, eles tinham muito mais valor nas suas milhas. Esse valor percebido era muito maior. A Livelo veio com uma proposta totalmente diferente, como um programa de banco muito forte. E nessa época, o cenário dos outros programas de banco eram programas sucateados, programas que não tinham inovação. E a Livelo puxou muito a régua disso pra que os programas de banco melhorassem. E isso, de fato, aconteceu. Não porque os outros programas começaram a ver que isso era bom, mas porque os outros programas começaram a perder muita receita. O Esfera do Santander, o C6, que nasceu nesse meio do caminho, o próprio Itaú, começaram a ver todos os seus clientes pra Livelo, porque lá era muito mais fácil de acumular milhas, era uma coisa, um site muito mais navegável, um site mais legal. E isso forçou esses outros sites dos outros programas de fidelidade, dos outros bancos, que fizessem outros sites, sites mais amigáveis, com uma usabilidade muito melhor. Os usuários voltassem ali a ser clientes e também ganhassem essa fatia do mercado de novo. Então, todo mundo mexeu. O Esfera lá do Santander, ele mexeu no seu site, o C6 foi lá e mexeu no seu site, o Itaú foi um dos últimos a mexer no seu site. Ele criou um site, criou um novo programa de fidelidade, uma identidade visual totalmente diferente. E o seu programa, ele chamava IUPI. Era uma marca ali, muito jovial, uma marca muito legal, bacana, esse site. E, poxa, a gente tava super empolgado pra ver como é que ia ser o IUPI, poxa, porque vindo de um bancão, né, a gente imagina uma coisa que ia bater muito de frente ali com o Bradesco, o Banco do Brasil, que é a Livelo, bater de frente também com o Esfera. Enfim, a gente ia ter uma competitividade muito bacana ali. Inclusive, o IUPI era uma das minhas apostas lá em 2021, porque era um programa que ele tinha tudo pra dar certo. Mas, logo no seu lançamento, uma coisa muito frustrante aconteceu. Parece que ele foi desenhado por estagiários. Ele simplesmente não funcionava. Era um site extremamente lento. Quando tinha uma promoção, o site congestionava, saía do ar, ninguém conseguia acessar o site. A navegabilidade do site era confusa. Não era uma navegabilidade fácil. Conforme foi passando o tempo, o Itaú foi mexendo um pouco no seu site. Ele foi melhorando, mas nunca foi um site tão interessante assim. Eles chegaram a lançar o aplicativo do IUPI. Durou por pouco tempo. Depois, eles simplesmente tiraram esse aplicativo do ar. O aplicativo nada mais era do que a replicação de algumas páginas do site. Mas, até aí, tudo bem. A gente imaginava ali, né, que no IUPI, o Itaú, ele ainda ia trabalhar um pouco, ele ia inovar um pouco no site, mas a gente via que o negócio não acontecia. E, mais do que isso, a gente não via inovações no programa de fidelidade. Diferente dos outros, eles não começaram a criar outros produtos. Não tinha clube, não foi liberada a venda de pontos. Só foi liberada ali logo que o programa foi lançado, quando o site não funcionava muito bem. Então, deixou aquelas pessoas esperançosas. Não eram feitas novas parcerias. Simplesmente, ali, a gente via que o IUPI, ele não saía do lugar. Até que, em 2022, o banco comunicou desligar o site do IUPI. Simplesmente, o IUPI saiu do ar. E hoje, quando a gente entra lá na página do IUPI, a gente visualiza isso aqui, olha só. iupi.com.br. E ele fala aqui, olha só, o jeito de acessar os seus pontos mudou. Então, ele traz aqui a opção para você acessar por meio do aplicativo. Pode ser aqui o aplicativo do Itaú ou o aplicativo do Personal IT. E ele fala que está na opção aqui, pontos e cashback IUPI. Não tem um nome ali do programa. O IUPI está entre parênteses, como se fosse o antigo IUPI. Aqui embaixo também, você pode acessar pelo aplicativo Cartões do Itaú. Também vai ter essa opção aqui, pontos e cashback IUPI. Tem o QR Code aqui para você entrar em qualquer um desses aplicativos. Também, ele vai mostrando aqui também, que olha, para você conseguir mexer ali, para você resgatar os seus pontos, você pode ir no Itaú Shop. Então, a gente não sabe, né? Poxa, qual que é o nome do novo programa? Do novo programa. É IUPI, é Itaú Shop, é pontos e cashback? Como é que é esse programa? O Itaú, ele simplesmente não se manifesta, ele não fala mais sobre o seu programa de fidelidade. E isso aqui é uma coisa muito estranha. Ele só libera esse aplicativo que tem funções muito básicas ali de um programa de fidelidade, que basicamente é você consultar os seus pontos ou você transferir os seus pontos para algum lugar. O Itaú simplesmente não se posiciona em relação a pontos e milhas. É o único bancão que fez um lançamento frustrado do seu programa de fidelidade, não inovou, encerrou e simplesmente não fala nada sobre isso, porque ele não inovou nessa questão. Ele decidiu ir na contramão de todo o mercado. Acho que é o único programa de fidelidade que não tem um site para falar de pontos e milhas do seu próprio programa de fidelidade e simplesmente fechou ali este programa só. É correntista do banco, só para quem tem um cartão de crédito do banco. E mesmo assim, quem tem um cartão do banco não tem um site que pode ir lá e consultar os seus pontos. Tudo é por meio do aplicativo. Será que assim como o Nubank, o Itaú desistiu de ter um programa de pontos? Será que isso aqui é o futuro do Itaú? E o grande problema disso é o seguinte, como o banco não cria ali, ele não inova no seu programa de fidelidade, basicamente a única forma que a gente tende a acumular milhas lá dentro do Itaú, quando você tem um cartão de crédito do Itaú, gastando no seu cartão de crédito. E se você me acompanha aqui, você sabe que gastar para você acumular milhas, utilizar só o seu cartão de crédito para ganhar milhas é muito lento. Isso aqui todo mundo faz, a gente sabe que não funciona. Você precisa ter outras fontes de milhas para o negócio ficar interessante e para você realmente conseguir viajar barato usando as suas milhas aéreas. Existem basicamente duas formas de você acumular pontos sendo um cliente do Itaú. Ou é gastando no seu cartão de crédito, mas aqui só vai fazer diferença se você gastar muita grana e quando você compara com outros programas não é uma coisa que vale a pena. E também transferir os seus pontos com bônus. Bônus que estão cada vez mais escassos. No Itaú, bastante escassos. Em outros programas também. Isso aqui por uma questão mercadológica. Então a minha sugestão, se você tem um cartão de crédito do Itaú, fique muito de olho no programa de fidelidade para ver se vai ter alguma mudança. Mas particularmente, eu acho difícil, porque como a gente comentou, é um programa pato. Até para isso, ele demora ali para fazer algum tipo de mudança, algum tipo de movimentação. Mas brincadeiras à parte, se você tem um cartão de crédito do Itaú, considere acumular pontos também em outro programa de fidelidade, que vai te dar mais possibilidades diferentes de acúmulo, porque isso aqui vai te fazer viajar mais rápido. Infelizmente, não dá para contar com o programa do Itaú para você conseguir ter esse crescimento acelerado dos seus pontos, contando ali com outras possibilidades de acúmulo de milhas. Pela falta de interesse que o Itaú tem demonstrado no seu programa de fidelidade, falta de investimento, eu acho muito difícil ele topar fazer algum tipo de inovação, ele criar algum programa de fidelidade novo. A gente não tem escutado falar nada no mercado sobre isso. Ao contrário, o Itaú é muito famoso por acabar colecionando programas sucateados por ele mesmo. Então, a gente tem aqui como exemplo o Credicard. Era um cartão super interessante que ele tinha no passado, ele tirou a pontuação desse cartão. Para quem solicita um novo cartão, ele não pontua mais, mas para quem tem o cartão ainda, ele continua pontuando. Mas é um programa que ele simplesmente só está mantendo lá, não tem mais inovação nenhuma. Tem também o programa PDA, o programa Pão de Açúcar, GPA+, era um cartão de crédito super interessante, pontuava para caramba, tirou o benefício da pontuação, pontua muito menos hoje, foi tirando outros benefícios do cartão, é um cartão que já não é mais interessante. E a gente tem lá o programa GPA+, que foi totalmente sucateado. O IUP também, é um programa que ele tem ainda cartões interessantes, até porque a maior parte dos cartões do Itaú estão plugados ali no IUP, não tem como fazer ali uma mudança geral, passa com que deixe de ser interessante, ao menos que ele simplesmente, que o Itaú toma a decisão de deixar de pontuar, que eu não acho que vai acontecer, pelo menos espero que não aconteça, porque a gente teria cartões ali até que interessantes saindo ali desse circuito das milhas aéreas. Mas mesmo que a gente tenha cartões ali que pontuam no IUP, é interessante dizer que a gente não tem nenhum cartão tão agressivo assim do Itaú quando a gente fala sobre milhas aéreas. A gente tem cartões ali para altíssima renda, mas quando a gente compara esse cartão de altíssima renda do Itaú com uma pontuação interessante com outro cartão de altíssima renda de outro banco, o outro é matador em relação aos do Itaú. Não tem ali uma concorrência muito direta, o Itaú não é agressivo nessa questão de cartão de crédito. Tanto que os cartões do Itaú praticamente não aparecem no guia que eu montei sobre cartões de crédito 2024. Fiz um vídeo super completo aqui falando quais são os melhores cartões de crédito para você pontuar em 2024 e o Itaú quase não aparece nessa lista. Se você quer assistir esse vídeo, ele está aqui embaixo na descrição. Eu queria muito ouvir a tua opinião. O que você acha dessa falta de posicionamento do banco em relação ao seu programa de fidelidade? Se você tem um cartão de crédito do Itaú, você fica tranquilo em acumular os seus pontos lá? Você acha que o banco pode fazer alguma mudança repentina no seu programa do dia para a noite? Ou você fica tranquilo em relação a isso? Se você usa um cartão do Itaú, qual cartão você usa? Se você pontua no Yupi ou qualquer que seja o nome desse programa de fidelidade, o que você acha disso? Me conta aqui nos comentários, coloca aqui para eu saber também a sua opinião sobre isso. me estranha muito com a ascensão toda que o mercado das milhas aéreas teve nos últimos anos, sentido nos últimos anos, o Itaú ficar de fora da festa. A gente tem visto muitos bancos, muitos bancões e bancos bem menores que o Itaú também aproveitando e muito essa onda das milhas aéreas. Os bancos, eles podem aproveitar isso? Poxa, lançando cartões de crédito diferente, fortalecendo os seus programas de fidelidade e também fazendo promoções. É um mercado ali, acaba sendo muito lucrativo para os bancos e me estranha bastante o Itaú não está participando disso. Enfim, coloca a sua opinião sobre isso também, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que você tenha curtido esse vídeo e eu vejo você no próximo. Fui!